Ah, dois, três Sou de quem? Sou de quem? Do crime a fundo Fiz o jogo virar Mas quem falou que foi fácil chegar Várias barreiras pra não ter E várias que tentou, tive que atropelar À vezes não tinha como correr Sempre chorei com medo de alguém ver Vida suada, difícil e sofrer A clock na cinta pra me proteger Várias vezes se dedicaram a camote Mas quem me protege aqui nunca dorme Várias madrugas em dia de operas Hoje eu tô aqui, é porque tive sorte Vários amigos que eu já vi partir Vários privados aguardando o liri Vários irmão que parava do lado Por culpa do crime não tão mais aqui